Meu desafio nesse vídeo de hoje é tentar replicar um instrumental do MC Iggy, beleza? Então pode ser qualquer música, vamos pegar uma referência e vamos trabalhar em cima de um instrumental nesse estilo do zero. Bora lá! Fala rapaziada, eu me chamo Jovem Cidia e como você já viu na introdução do vídeo, mano, vamos fazer, ou tentar fazer, um beat no estilo do MC Iggy. Se você já está curtindo o tema desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e também comente o que você quer para os próximos vídeos. Não esqueça também de passar nos primeiros links na descrição, você tem links úteis como, por exemplo, o Titan Producer Pack, que é o pack mais completo de drums que você tem na atualidade. Também tem o Zeus Plugin, que é o meu plugin de FX e vários outros links à disposição, beleza? Rapaziada, se você está assistindo o vídeo nessa semana que eu estou lançando, aqui no finalzinho de março ou no começo de abril, só informar para vocês que eu vou estar lançando a minha última turma da história dos meus cursos de produção musical. Então, mano, é muito importante que você inscreva-se nessa lista, porque lá eu vou fazer a promoção mais absurda da história para você acessar e ser meu aluno. Lembrando que o fato de ser a última turma é extremamente sério, tá? Eu não vou mais comercializar nunca mais esses treinamentos. Então, vai ser literalmente a última chance que você vai ter para entrar dentro desses treinamentos, inclusive aprender produção musical de uma forma super descomplicada, beleza? Mano, clica no botão que está aqui embaixo, comentário fixado, vou deixar tudo certinho para você se inscrever e participar. Bom, rapaziada, conforme eu já ensinei para vocês, geralmente quando eu vou fazer um instrumental baseado em algum artista, eu procuro um pouco mais. Dois sites que são confiáveis para isso é o Song BPM e o TuneBat, beleza? E aí, cara, aconteceu um negócio muito louco. Eu comecei a ver aqui que muitas músicas do MC Iggy tocam em 113 BPM. Cara, isso gerou uma curiosidade minha, eu achei até que os sites estavam bugados. Fui no outro site, a mesma coisa, 113, 113, aqui está 116, mais 113. As principais músicas dele estão em 113 BPM. Não sei se é uma superstição do produtor ou uma superstição dele, mas a gente vai seguir a princípio essa mágica, tá? Outro ponto importante é que ele sempre utiliza notas um pouco maiores, né? Então, passando ali de Mi, beleza? Então, Mi, Sol, você vai utilizar um Lá. A grande maioria das melodias, não são todas, mas a grande maioria, tá? Então, é muito importante que a gente também se atente a isso, tá? Aqui a gente consegue conferir mais alguns, né? E aí a gente pode escolher entre um Fá, um Mi, um Sol. Eu acho que eu vou colocar algo em Fá ou Mi, que eu gosto bastante de trabalhar. E aí também não tem diferença entre ser maior ou menor. Algumas músicas que são mais conscientes deles são em menor, algumas músicas que são um pouquinho mais pra cima são em maior. Também não acho que é uma coisa, assim, que deva se prender, até porque o Iggy é um cara bem versátil e escolhe beats, assim, até bem diferentes de um pro outro. Inclusive, nesse último álbum, ele tem música de trap com vague, então... É... faz parte. Bom, rapaziada, pra me auxiliar, eu vou utilizar o Titan Producer Pack, a princípio, e mais alguns complementos de drum kits, como, por exemplo, os drum kits do meu irmão MT Beats, beleza? E aí, cara, o que eu percebo nesse estilo de música? Vou abaixar pra 113 o BPM. Eu percebo o que eu sempre falo pra vocês, geralmente, alguma progressão harmônica baseada em acordes bem ambientes. É a base da música. Pra isso, eu vou lá no Titan, eu vou aqui em Recursos, vou em Mid Scalas, e vou escolher aqui um Fá, beleza? Um Fá menor. Geralmente, eu gosto mais de trabalhar em menor, tem gente que gosta de trabalhar mais em maior, mas aí, cada um com o seu tipo de trabalho, beleza? Próximo que eu vou colocar aqui é um Analog Lab, acho que vai ajudar bastante. Bom, abriu aqui o Analog Lab, e eu acho que eu vou colocar pra iniciar, não vai ser o timbre base, mas eu vou colocar um piano. Geralmente, o piano é muito bom pra você iniciar melodias. Depois você troca o timbre, tá? Acho que esse daqui pode ajudar, gente. Vou abrir o piano roll, eu gosto de trocar a cor aqui. Usa a nota base, tá? Começa sempre pela nota base e vai te ajudar isso daqui. Tchau, tchau, tchau. Beleza, eu vou fazer só esse primeiro conjunto, né? Que é um acorde de base, que eu uso de base. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar pra outro timbre. Geralmente aqui, rapaziada, eu gosto de utilizar o Pandora Melody Pack. A gente tem um pack de presets do Analog Lab lá dentro do Pandora. Pandora, pra quem não sabe, é o maior pack de melodias. Assim como eu tenho o Titã, que é o maior pack de drums, você vai ter o Pandora, que é o melhor pack e o maior pack de melodias. Pronto pra melodias. Então, a gente tem lá um bank só de Analog, beleza? Vou tentar escolher alguma coisa aqui. Pô, eu gostei desse daqui, cara. Sabe o que eu vou fazer? Vou jogar aqui no canal 9 e vou colocar um Zeus, que é meu plugin. Também vou deixar aqui na descrição pra vocês, quem quiser adquirir. Lembrando que você não precisa usar nenhum desses timbres que eu tô utilizando aqui, nem plugins, tá? Mas eu utilizo porque são plugins que pra mim são úteis e tem uma grande gama de opções, tá? Reverb, então eu vou colocar aqui pra cá. Delay, Reverb, Shores. Beleza, vou pegar o Zeus aqui e vou tirar um pouquinho dos agudos também. Beleza, acho que já ficou bem bacana. Agora, em cima disso, a gente tem que fazer... Pode até utilizar outro timbre, mas a gente tem que fazer uma top melody. O que é essa top melody? É a melodia que dá a característica pra música, tá? Geralmente utilizam flautas e várias outras coisas. Eu vou duplicar aqui o Analog Lab. Bom, vou pegar aqui, vou entrar e tentar procurar uma flauta. Vou tirar aqui, vou colocar no 10. E aí E aí Vou tentar fazer alguma coisa assim, depois se ficar ruim a gente troca, beleza? Vou tentar fazer alguma coisa assim, depois se ficar ruim a gente troca, beleza? Ah, eu vou deixar 5 notas aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5 Acho que vai dar certinho Não, vamos ter que mudar alguma coisinha aqui Uma oitava? É, uma oitava ficou melhor, vou fazer uma crescente aqui Beleza Essa é a troca, o chimbri Beleza Aí o que é mais legal aqui? Eu acho que a gente incluir alguma coisa como, não sei, talvez um vox Alguma coisa assim, que o MT mesmo usa bastante Isso aqui, vocais, né? Cara, a gente vai encontrar alguma coisa assim, geralmente Quando a gente utiliza um arcade, tá? Como a gente não tem um arcade aqui Eu vou tentar simular alguma coisa de violão Alguma coisa assim pra gente chegar a um resultado mais próximo, tá? Não, não vai rolar esse aqui Mas eu posso tentar outra coisa aqui com o Analog Lab Acho que esse aqui, pô, fica legal, hein? Muito obrigado, hein? Então, você estáлично E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Beleza, eu já acho que tá ficando muito obscuro Eu sei que tem até uma música nesse último álbum do Iggy Que tem essa vibe mais obscura assim Mas também não quero que fique tão obscuro assim Por isso, eu já vou começar a bater as baterias Pra gente ver se a gente já se encontra em alguma coisa, tá? Então vou vir aqui, Ringshots Colocar um Ringshots aqui Aí eu posso vir aqui, Mids Drooms Funk Aqui já tem algumas coisinhas prontas já Pra você que não sabe Então, por exemplo, até o pontinho de vocal já tem pronto É, nós vamos ter que alterar alguma coisa nessa construção Pra não ficar tão dark, tá? Tchau 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 Hum, aqui vai ficar legal, hein Tchau Pedilhado nunca falha É sobre isso Tá, deixa eu ver aqui se com mais repetições não fica melhor, tá? Vai ficar um bem rasteiro mesmo, né, cara? Tchau Acho que é mais ou menos nessa vibe se eu quiser usar esse... Essa... Essa questão ali de flautas, tá? Talvez alguma coisa aqui seja cópia desse Algo assim, ó Algo assim, ó Tem que descer um oito Tá, aí essa parte que eu posso copiar Tá, agora? Bora ser Tá, vamos tentar fazer já um bounce disso daqui Já, tipo, colocar uma bateria, alguma coisa assim Pra isso, cara, eu gosto muito dos drum kits do MT É, ele tem aqui um zero waste que são, cara, absurdo Acho que esse aqui vai ficar top, hein, cara? Configuração normal aqui Beleza Beleza Geralmente, sabe? Geralmente, hero way de funk ele fica bem, assim, tipo... escondido, como eu posso dizer, entendeu? Toca uma ou outra vez. Toca uma ou outra vez. A soul. Acho que é mais ou menos isso. Show de bola. Vamos só testar outro Hero Way aqui pra ter certeza. Não. É o porradão aqui mesmo. E aí a gente pode vir até já com o kick aqui. Uso os espaços do Hero Way pro kick. Tchau. 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 Pegar um pontinho desse aqui também vai me ajudar demais demais mesmo. Esse pontinho do MT Que é só o vocalzinho Copia a marcação e Mudar o pitch Vamos ver se esse daqui fica melhor Muito top, né? Tá, beleza Aí a gente só confere Aqui se os tempos estão certinhos Airway Beleza Agora a gente consegue Também verificar mais Algumas coisinhas aqui, ó No Titan Se a gente acha algumas Percursões pra ficar de fundo Hi-hats e tudo mais Eu sei que essa música Ela não vai ficar na mesma vibe de todas as músicas Do MC Iggy, mas ela vai ficar muito característica Pro estilo de funk que tá hoje em dia Rodando e que Consequentemente ele fez Inclusive eu até falei no começo do vídeo Que ele fez um funk mais dark Esses dias atrás Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Estão percebendo que eu estou fazendo a marcação conforme eu escolho os timbres aqui, conforme o movimento da música? E aqui eu jogo mais quatro tempos, o tchá-tchá também. Beleza, mais quatro tempos e aqui essa também, tem que ter a marcação de quatro tempos. Beleza rapaziada, podemos distribuir aqui, joga tudo para a playlist. Acho que vou colocar um shaker, alguma coisa no lugar desse hi-hat, tá? Só para finalizar e fechar com chave de ouro. Deixa eu ver se esse shakerzinho aqui vai bem, mas não sei não, hein cara? Vou ver aqui no drum kit do MT também, se alguma coisa me chama atenção. Acho que é isso rapaziada. Conseguimos, hein? Saiu alguma coisa. Show de bola. Vamos lá. Geralmente começa assim. Tchau. 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 Acho que é mais ou menos assim, né? Não sei de todas as mães do funk, mas... Acho que dá pra começar desse jeito. Tchau, tchau. Deixa eu só ver se não tem mais um detalhezinho pra incrementar. Geralmente, dá pra colocar mais um bom, um atabaque, né? De final ali. Vamos ver se encaixa, rapaziada. Como é que a gente faz isso, tá? Então, primeiro, a gente vai no Drone Lopes. A gente vai achar um link, geralmente é um atabaque, tá? Ou, ou, uma perk. Vai descer aqui e vai encaixar e vai dar um split, ó. Split by channel. E aí a gente vai ter um analog laperc. E esse daqui vai morrer. Isso daqui vem pra cá. Isso daqui vem pra cá. Esse daqui vem pra baixo. Pronto. Vamos ver. Não podia ficar sem, né? Então, vou colocar só em alguns trechos aqui. E aí, depois, a gente se resolve com outras coisas, tá? Então, por exemplo, essa parte aqui fica com, essa parte fica sem. É isso, rapaziada. Eu acho que nós matamos, só não posso me esquecer de uma coisa fundamental aqui. Que é isso aqui, ó. Tag. Devia ter colocado a do GW aqui, mas eu não achei. Vamos lá. Acho que é essa aqui, ó. Já vai ficar bom. Tchau, tchau. E aí? Desafio cumprido? Gostou? Aprendeu alguma coisa? Conseguimos construir alguma coisa aqui juntos? Mano, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Comente. Próximos vídeos pra gente fazer esse desafio aqui, que pode ser uma série legal aqui no canal e que a gente aprenda muita coisa junto, tá? Novamente, eu não sou um especialista em funk. Pra isso, eu tenho meus amigos MT Beats. Tenho meus amigos Placo. Enfim, os caras que dominam a cena do funk aí. Mas eu acabo aprendendo muita coisa com eles e também conseguindo criar muita coisa em cima disso, beleza? Rapaziada, espero que tenham curtido. Esse foi um cooking up. Tentando fazer, simular um instrumental no estilo do MC Iggy ou qualquer outro mais consciente. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Tentando fazer, simulando. 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 E aí